Na identidade do nosso dialogador de hoje, não está escrito, mas nós sabemos que ele é jornalista, é escritor, é poeta, é um gestor também na área da cultura, do meio ambiente, porque ele é editor de livros e revistas sobre o tema cultura, educação e meio ambiente. Mas ele me trouxe como um dos objetos a carteira de identidade, para que nós saibamos quais são as suas identidades, no plural. Eu me refiro a ele, que é Francisco e é Antônio, é jornalista há trinta e tantos anos, 36 anos, e é uma figuraça do ponto de vista político, que acompanha a vida política do Ceará, e é meu querido amigo, chamado Francisco Bezerra. O Bezerrinha, Bezerrinha. Que bom ter você aqui. Amigo Guilherme, que satisfação sentar nesta cadeira. Ah, eu estava balançando e é improibido balançar. Ah, Bezerra, eu estou aqui com o teu livro, ele trouxe um livro de poema chamado Digitais. Tem tudo a ver, então, com a, como eu apresentei no começo, o nosso dialogador de hoje, porque ele me trouxe um livro chamado Digitais e a própria digital dele numa carteira de identidade. E eu pergunto, então, ao Bezerrinha, Bezerrinha, quais são as suas digitais, quais são as suas identidades? No meu poema, que está no livro Digitais, eu me revelo um sertanejo por opção e afeição. Embora seja fortalezense. Eu sou fortalezense, nasci nesta urbe maravilhosa, mas a minha árvore genealógica, ela foi plantada no sertão ressequido e adusto do semiárido cearense. Por isso que você disse que o seu umbigo está enterrado? Na ribeira do Cariúz. O Cariúz é ali perto de Iguatu? Cariúz fica a 30 quilômetros da cidade de Iguatu, região centro-sul, contígua a região Cariri. E esse município é bem pequenininho. E o meu pai, um sertanejo fidalgo, eu diria que o meu pai era um fidalgo da certanidade, porque embora tendo estudado pouco, ele era um homem refinado, podia sentar à mesa em qualquer tipo de banquete educado, nunca levantou a voz, por mais que o interlocutor se mostrasse infenso. Então, e a minha mãe também, sertaneja, só que minha mãe nasceu no Cariri, no município. Você acha, então, que é daí, é uma questão atávica, é uma questão hereditária? É, hereditária. Ou é de convivência? Você conviveu com o seu sertão? Como é que o sertão se comunica com o Fortaleza dentro de você? Ricardo, a população de Fortaleza, hoje não, hoje o perfil é um outro. Mas Fortaleza, pelo menos até os anos 50, 60, toda a sua população migrava do sertão. Fortaleza, uma cidade emigrada do sertão. Emigrada do sertão. Eu queria ouvir você falar disso no seu poema, não? Falo. Falo, 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 falo. Vamos ouvir um pouquinho do poeta, para que vocês tenham uma noção de quem é o nosso dialogador de hoje, nas suas múltiplas, na sua multiface, como gestor, como empreendedor, como editor, escritor e jornalista. Eu fiz um poema de amor ao sertão. E o poema se chama Sertão. O que é o sertão? Campinas de fogo, de foices e espingardas, do punhal que corta as almas, do gibão e da gibeira, armaduras medievais. Sertão, o silêncio dos vivos, incomodando os mortos. Das rezas, romarias e procissões, onde anacuretas e visionários, clamam aos céus pelo perdão divino. Sertão, de pegadas rudes da morte, assombrando as noites longínquas de verão, abrindo a porteira da saudade, da dor, de um tempo traiçoeiro, de mando de coronéis e jagunços. Sertão, de cangaceiros e coiteiros, de vinditos cruéis, de injustiça, fome e solidão. Sertão, estação da minha vida, de sonhos ermos. É lá que me escondo do mundo. É lá que me escondo do mundo. Fale mais sobre isso. Como é que você é fruto desse amálgama de cidade, praiana, fortaleza, capital e o sertão tão profundo? Em primeiro lugar, pela formação familiar. Mas em termos de valores, fico imaginando o que há em fortaleza em você e o que há em sertania em você. Além dos meus pais serem do sertão, a nossa casa, Ricardo, a casa do meu pai, era uma espécie de albergue. Então, ao longo de toda a existência dele, ele recebia... A casa dele era aberta aos conterrâneos do Cariúz, aos parentes, amigos. E nós íamos muito, em férias, palmilhar o chão sagrado do semiárido. E eu sou de um tempo, hoje, está lá um cartão postal de Fortaleza, uma obra maravilhosa, que é a Estação das Artes. Ainda nos anos 70, nós nos deslocavamos de Fortaleza para o Cariúzio de trem. O trem saía de Fortaleza e ia até o Iguatú. De lá, ele ia para o Crato, Juazeiro e Recife. Tu te lembra do famoso trem chamado de Asa Branca? Asa Branca. E tinha... Porque o trem espelhava um pouco o nosso extrato social. Tinha o Sonho Azul, que era para quem tinha mais cobres, que tinha ar-condicionado, as poltronas eram mais confortáveis. Tinha a segunda classe, que aí já não tinha o ar-condicionado. E o preço mais barato? Era, mais barato. E, por fim, a terceira classe, que eram bancos de madeira. Você deve ter assistido, certamente, o filme do Cameron, Titanic. Titanic, aquele filme, eu o vi pela ótica social e do trem. A segregação social. Isso, a segregação, a hierarquização. E como os mais pobres pagaram um preço muito maior. Um preço muito maior. A morte, pela morte, né? Pela morte. Grande parte... Não, praticamente todos os operários... Os botes ficaram com os mais ricos, né? Isso, todos os operários morreram no Titanic. No Titanic. E nos trens tinha essa diferença. Você percebia essa diferença de tratamento. É como nos estádios, tinha a geral, que era o pior local para assistir. E as cadeiras cativas. É, mas o pior era a geral. A geral. Porque o cidadão tinha que assistir ao jogo em pé e o gramado ficava quase na altura do cidadão. Era uma perversidade. Então, Fortaleza sofre uma influência muito grande das levas de tantos sertanejos que migraram as suas glebas, os tangerinos da seca. E o meu pai foi um desses casos. Eu abro só um parêntese para contar uma rápida história, interessantíssima. O ano era 1942, em plena Segunda Grande Guerra Mundial. E a pequenina Cariúzio tinha lá um mercado público. Como toda cidade tem o seu mercado público. E em visita à sede do município, o meu avô, pai do meu pai, viu uma lista de nomes expostas nas paredes do mercado, eram os convocados para ir à Segunda Guerra Mundial. E o nome do meu pai estava lá. Ele volta para a sua residência, conta à minha avó, a mãe do meu pai. Ela cai em prantos. Os dois ficam a aguardar a chegada, porque ele estava na roça ainda. Meu pai, até os 21 anos de idade, trabalhava na inchada. Quando ele chega, a péssima notícia. Péssima para os dois pais dele. Para ele, foi uma alegria. Ele lhe festejou. Talvez, por certo, achasse que a lida no front fosse menos dura, menos áspera do que o cabo de uma inchada em pleno sol de tantos verões que ele enfrentou. E ele foi? Ele veio à Fortaleza e, por uma questão de orçamento, muitos foram cortados. E ele entrou nessa leva dos dispensados. Dois anos depois, 44, um irmão mais novo dele é convocado também para ir à guerra. E ele disse para a mãe dele, mamãe, eu vou levar Antônio. Ele não conhece Fortaleza. Eu já conheço. Eu vou levá-lo. A mãe dele olhou para ele de forma grave. Disse, você vá, mas volte. Ele veio, trouxe o irmão, que também foi dispensado. Desta vez, por problema de saúde e nunca voltou. Adotou Fortaleza como a sua morada definitiva. Estamos falando, então, de tempo. Olha o que ele me trouxe. Tempo. Para justificar, para, digamos, ilustrar o que ele está falando. Ele foi para os anos 40 e me trouxe. E aí eu quis associar com o tempo e com o relógio. Por que você me trouxe o relógio para pautar que tema esse rio? Porque de todos os deuses do Olimpo, o que mais me agrada é Cronos. O deus do tempo, ele faz o tempo avançar, faz o tempo parar, faz o tempo recuar. E isso causa um impacto na vida de todos os deuses gregos do Olimpo, até de Zeus. E eu tenho uma canção que eu acho linda e maravilhosa sobre o tempo, que é aquela canção linda do Caetano Veloso. A oração ao tempo. Parece um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Não serei nem teras sido. E por aí vai. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Não serei nem teras sido. Quer dizer, o gênio Caetano. É o gênio Caetano, é lindo o poema. Certamente inspirado no deus Cronos, da mitologia grega. Quando a cara do meu filho... Tempo, 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 tempo. É tempo, é tempo, que lindo. E acho que você, no seu trabalho de... E o tempo é voraz. O tempo é voraz. O tempo é voraz. Só Cronos para fazê-lo recuar. E o que é que ele tem ensinado nessa sua travessia? O tempo. O Cronos. Ele tem me ensinado valores, valores psicológicos. Ele me prepara para o que muitos chamam de tragédia humana, que é a velhice. Todo dia, quando eu acordo, eu olho ao meu derredor e me apercebo que o tempo, ele me colocou dentro de uma ampulheta. E aquela areia está caindo aos poucos, como se ele me avisasse. A tua velhice está bem mais próxima do que tu possas imaginar. Perguntaram um dia, acho que eu não sei quem foi, um desses filósofos, os escritores, não sei se foi o Goethe. Enfim, importa a coisa em si, não o autor. Mas, enfim, quantos anos ele teria? Já era um senhor velho. E ele teria dito, não, eu tenho 15 anos. Mas como? Você não tem 15 anos? Ele disse, não, porque o tempo que já passou, eu não conto, já passou, não é mais meu. Eu só tenho tempo para frente, acho que terei mais 15 anos ou 10. Então, você também pensa assim? Eu penso... No tempo que você ainda tem para desfrutar e não do tempo que já desfrutou? Embora o tempo que tenha desfrutado é um aprendizado. Eu gosto muito do presente. Do presente. É onde tudo se realiza. O passado é uma lembrança, o futuro é incerto. E o presente é um... O presente. É um passado permanente, né? Dinâmico. O presente é o professor do dia a dia, que vai lhe ensinando como você manusear certas coisas. Quer dizer, o presente faz com que eu leia um livro, que eu viaje, que eu esteja aqui conversando com o Ricardo Guilherme, este dramaturgo, este ator maravilhoso que você é, e me dá o presente, a dádiva de trocar algumas ideias com uma pessoa tão perspicaz, tão inteligente como o Ricardo. É bonito desfrutar do tempo. E você tem um livro, você tem uma revista, você publicou várias revistas. Eu lembrarei aquela do Poder, não é? Poder Local. O Poder Local. Foi a... A outra revista foi o... Foi a... Eu fiz revista. Você trouxe algumas delas para a gente mostrar? Ou só trouxe o Nordeste 21? Eu só trouxe... Eu queria destacar o Nordeste 21. Pronto. Ah, aqui tem o Padre Cícero. Padre Cícero. Poder, fé e gueca no sertão. Nordeste mais perto, sobre o César Furtado. Eu estava dizendo que ele trouxe várias revistas, mas a mais famosa delas, que hoje já é um... Não está mais em circulação permanente, mas é um patrimônio, é um acervo. Ela tem um acervo digital, que é a Nordeste 21, que veja, acho que junta, tem a ver com isso, com o tempo, porque é um olhar transversal, eu assim entendo a revista, que considera a sua ancestralidade do Nordeste, a ancestralidade do Nordeste, o atávico que há do Nordeste, mas uma perspectiva de futuro, de projeção do futuro, porque é Nordeste 21, em relação ao século 21. Pronto, me arranje só essa revista, do Anísio Teixeira. Qual delas? Com o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, o nosso educador fundamental e fundante da educação básica brasileira. Olha, essa revista me faz voltar aos anos 30. E eu digo sempre que... Anos 30, Ricardo, quando este ano o Lula veio ao Ceará, junto com o ministro Camilo Santana, lançar o Projeto Nacional de Escola em Tempo Integral. Veja bem, acho que foi março, foi abril de 2023. E eu entrei numa máquina do tempo e voltei até os anos 30. E olha que descoberta fantástica eu realizei. Nos anos 30, o Anísio Teixeira já tinha criado um conceito da Escola em Tempo Integral. Por isso que eu digo que ele é básico. Ele chamava Escola Parque. A Escola Parque? Escola Parque. Que, aliás, é um conceito que está em Brasília ainda, né? A Escola Parque. O Anísio Teixeira foi ao lado do Paulo Freire, os dois maiores... E do Darcy. Não, mas o Darcy era... O Darcy, deixa eu explicar. O Darcy, o métier dele, era a antropologia. Era, digamos assim... E também a educação em terceiro grau, né? Mas entenda, eu vou chegar lá. Pois não. Quem tomou emprestado da antropologia o Darcy Ribeiro para a educação? Foi Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. O Anísio, ele criou a Escola Pública Nacional. Nos anos 30, ele foi muito combatido porque ele já propugnava a época por uma educação pública de qualidade e laica. Nesse sentido, então, o Darcy herda quando faz o CIEPS. Quando faz o CIEPS nos anos 80. A grande inspiração do Darcy, educador, o doutrinador dele foi o grande Anísio Teixeira. Sabe onde foi que o Anísio Teixeira nasceu? No pequenino município de Caetité, na Bahia. Na Bahia. E quando eu, eu sou, eu já fiz algumas palestras Nordeste afora, e mesmo fora de nossa região, eu digo sempre que o Brasil é uma invenção do Nordeste. E as capas do seu Nordeste 21 é a prova disso. Olha aqui, a primeira capa, uma das capas, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. A outra, Câmara Cascudo, é fundante, é fundamental. Fundante, fundamental, o estudo do folclore nacional. Outro, Gilberto Freire. O pai da Sociologia Nacional. É. Depois, Celso Furtado. Celso Furtado. E depois, Padre Cícero. Quer dizer, é um mapa, é a cartografia personificada da construção das identidades do Nordeste. Do fundamento, do pensamento do Nordeste. As bases concretas. As bases do pensamento do Nordeste. E eu digo sempre, Ricardo, eu tenho neste livro aqui, que é a nossa prosa. Que é um livro seu, não é? É. É o livro. Eu apresentei aqui o do Francisco Bezerra. O Digitais, que é livro de poemas. Você, inclusive, é formado em letras, não é? Sou. Você é formado em letras, jornalista. Depois foi o que eu fiz jornalista. Depois foi o que eu fiz jornalismo. Pois é. O nosso dialogador de hoje é formado em letras e é um homem jornalista de 30 e tantos anos de jornalismo. Muito ligado também à Assembleia Legislativa, à cobertura da história. Trabalhei 20 anos como repórter. Como repórter da Assembleia. Na Assembleia. E, portanto, tem na cabeça dele, na memória dele, na inteligência dele, a história, pelo menos, desses últimos 20, 30 anos. Eu diria que dos últimos 40 anos. 40 anos. Eu acompanhei muito de perto a política nacional brasileira. Mas você se referia a este livro, o livro chamado A Branca Noite do Fim do Mundo. A propósito de que você trouxe a Baira e pegou nele aí para falar de alguma coisa. Sim. Primeiro, o título, eu diria que é uma inspiração em dois grandes expoentes do chamado realismo fantástico. O nosso Gabriel Garcia Marques, que marcou profundamente a minha alma, desde que eu li, ainda jovem, 100 anos de solidão. A sua alma, depois de ler esse antissolidão, nunca mais será a mesma. E uma inspiração também em Mário Vargas Lhosa. Ah, Mário Vargas Lhosa. Sempre foi. O Vargas Lhosa passou por uma metamorfose incrível. Incrível. Inclusive agora, recentemente, apoiando o Milley. Foi. Apoiando o Milley na campanha para presidente da gente. Ele foi candidato em 90 a presidente do Peru contra o Fujimori, que era neoliberal. E o Mário Vargas Lhosa, ele era um dos expoentes intelectuais das Américas que fazia loas ao regime cubano. Era amigo de Cuba. E a proposta de quem você trouxe a baila, o Branca Noite, do Fim do Mundo. Porque eu vou ler para você aqui. O bar. A epígrafe deste meu livro. Diga lá. E me passe essa revista, por favor. Essa do Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim. Em Guerra contra o PIG. O PIG é o partido da imprensa golpista. Da imprensa golpista. É o PIG. Eu fiz uma relação do livro com a revista do Paulo Henrique Amorim, porque o Paulo Henrique Amorim, o Guilherme, eu trouxe em 2011 a Fortaleza para ele palestrar sobre a regulação da mídia. E veja você, ele, nós dois, nós somos pobre-star. Ele era um pobre-star. Para tu teres uma ideia, eu fiz esse evento com ele aqui em Fortaleza. numa sexta-feira, dia em que os bares estão lotados, numa sexta-feira, no centro da cidade, e um dia de chuva, ainda assim, nós lotamos, que abarrotamos o auditório da faculdade de direito. Depois, depois deste evento, nós ficamos amigos, muito próximos. Sempre que ele vinha a Fortaleza, a gente saía para jantar e outras programações mais. Mas eu me referi ao Paulo Henrique Amorim, porque em muitas das conversas que nós tivemos aqui em Fortaleza, ele me disse uma frase que eu coloquei como epígrafe do livro A Branca Noite. Eu queria que você lesse, no próximo segmento do programa Diálogo, vamos ouvir, pela palavra do nosso Bezerrinha, o nosso dialogador de hoje, o que disse ele, o Paulo Henrique Amorim. No próximo segmento do programa Diálogo. Na identidade do nosso dialogador de hoje, há as várias identidades, ele é multiface e interface, é o nosso Francisco Bezerra, o Bezerrinha, jornalista, escritor, poeta, gestor, empreendedor, editor de várias revistas, uma delas, da qual ele vai falar agora, porque ele falou que ia dizer uma epígrafe do seu livro, tirada de uma palavra de Paulo Henrique Amorim, que está na capa de uma das revistas que o nosso Bezerrinha publica, que é o Nordeste 21. Bezerrinha, o que é que o Paulo Henrique disse de tão importante que você faz questão de nos apresentar aqui para ilustrar mais ainda o nosso encontro de ideias? Ele me disse uma frase fantástica, olha só o que ele me disse, uma conversa privada, tá? Apesar de toda a arrogância, de toda a prepotência da academia paulista, nunca eles produziram intelectuais de trânsito mundial, feito Paulo Freire, Celso Furtado e Josué de Castro. Oh, que lindo! Isso é uma ode de amor ao Nordeste. Olha aqui, Celso Furtado, qual foi o outro que ele citou? Ele citou Paulo Freire e Josué de Castro. O homem que desnaturalizou a fome em 1949. Autor de Geografia da Fome. Geografia da Fome. Que lindo! Sobre Josué de Castro, vale alguns comentários. Eu assisti a uma entrevista do Dacir Ribeiro, não me lembro em que canal de televisão, mas o que ele disse ficou marcado em mim. Ele disse, Ricardo, que o Josué de Castro, nos anos 50, estava entre os cinco maiores cientistas do mundo. Josué de Castro foi indicado três vezes para Prêmio Nobel da Paz. Josué de Castro presidiu a FAO, é o órgão da ONU que cuida de uma chaga que ainda está muito presente entre nós, no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, que é a fome. Olha que homem extraordinário esse Josué de Castro, nascido aqui no vizinho estado de Pernambuco, em Recife. E ele começou, ele era médico, mas aí se dedicou a um estudo fantástico. Porque as elites nossas sempre atribuíram a fome a um problema de ordem natural. Era o solo brasileiro que não produzia tantos alimentos. Era a população que crescia muito rapidamente. Era a preguiça do colono brasileiro. Aí veio o Josué de Castro e disse, está tudo errado. Esse fenômeno tem a mão humana. Este fenômeno é uma construção, né? É uma construção. O subdesenvolvimento é uma construção, é um projeto. É um projeto. É um projeto político. É um projeto político de nação. De nação, né? Esse projeto político é da nossa elite. Ignora, cruel, trágica, perversa. O Darcy Ribeiro tem até um texto que eu li nos meus tempos de faculdade. O texto era o óbvio em que ele dizia nesse texto que a elite brasileira é, ao mesmo tempo, uma das mais inteligentes do mundo, mas também uma das mais cruéis para com o seu povo. Eu aí aproveito a oportunidade dessas falas absolutamente pertinentes do Bezerrinha, do Francisco Bezerra, o nosso jornalista, e hoje é o nosso dialogador aqui no programa, para apresentar aquilo que eu sempre apresento a alguém, que é uma música. E a dele, que eu escolhi, tem tudo a ver com o que ele estava falando agora. E vocês vão ver por quê. Vamos ouvir a música que eu trouxe para ele? Vamos embora? Vamos ver se dá para ouvir. É possível ouvi-la, ô Ricardo Costa, nosso sonoplasta? Não é possível? Não é possível agora? Então eu vou ler a letra. Depois você põe a música. Eu trouxe a letra, porque ele vai saber. Ou então eu vou cantar a música. Mas se você puder colocar a música, eu agradeço. Eu não sou muito afinado, não. Então, para fazer um dueto... Não é um dueto. Olha, você vai conhecer a música. Olha aí. Linda. É a Internacional Comunista. A Internacional. Eu quero dizer que música eu vou trazer para o Bezerrinha. A Internacional. Ele é um homem de formação comunista. Assim como o meu pai. E eu trouxe a letra de pé. Vítimas da fome. Você estava falando exatamente da fome. De pé, famélicos da terra. Da ideia, a chama já consome. A crosta bruta que a sua terra. Cortai o mal. Bem fundo, bem pelo fundo. De pé, de pé. Não mais, senhores. Se nada somos desse mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, passamos nessa luta final. De uma terra sem amos. A Internacional. Social. Comunista. E eu vou dizer... 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 Lindo. E eu vou deixar escrito em tábuas do meu testamento. Que no meu velório se coloque como uma música de funda internacional. A Internacional. Não é o velório dele, mas a gente está comemorando agora a vida. Quando o meu corpo estiver lá hirto e frio, que a Internacional Comunista seja executada. De pé, ó vítimas da fome. De pé, ó vítimas da fome. Eu queria que você falasse... Proletário de todo o mundo. De todo o mundo. Vivos. Eu que entendo a propósito disso, queria que você comentasse. Essa sua formação, esse atravessamento, a sua ligação com o Partido Comunista, enfim, a sua formação, o seu olhar sobre as coisas, está atravessado desse recorte, desse viés, independentemente dos partidarismos, mas é a visão de mundo mesmo. A minha formação humana e humanista, ela foi herdada de duas vertentes. O meu pai e a minha mãe, porque, Ricardo, eles dois, eles não falavam do bem para nenhum dos filhos. Eles praticavam. Não tem aquela história que é logio da boca própria, vira vitupério? Então, o meu pai e a minha mãe, eles praticavam o bem a nossos olhos. Como exemplo. E não só como fala. O exemplo é mais forte do que a teoria. E outra coisa, a minha formação parece até uma coisa antípoda, mas não é. A minha formação cristã. Portanto, a sua formação é atravessada por essa visão do socialismo e do cristianismo. Eu comecei militando na igreja, no grupo de jovens, com esta visão da igreja de João XXIII. João XXIII, a igreja de Dom Paulo Evaristo Arras. E não é à toa que você se chama Francisco, então. Francisco. Olha o seu Francisco. Francisco e Antônio. São Francisco de Assis. E este Papa maravilhoso. Chamado Francisco. Chamado Francisco. Que a exemplo do João XXIII recebe dardos venenosos de alas da igreja católica. Simplesmente porque o já ex dele é o mesmo de João XXIII. Aquela reforma do concílio Vaticano II. E os dominicanos, os dominicanos, a frente Frei Beto, que pegaram em armas, se uniram a Carlos Marighella, lá nas perdizes. Eles protegiam o incendiário do bem, o Carlos Marighella. E temos aqui o exemplo de um Marte, que é o nosso freitito. De Alencar Lima. O freitito de Alencar estava nesse grupo de dominicanos que apoiava os revolucionários. O freitito de Alencar, inclusive, o Ricardo, ele foi preso naquele congresso de 68 em Ibiúna. Era o congresso secreto da UNE, que os militares descobriram e prenderam quase todo mundo. E o freitito foi preso. Mais de mil estudantes. Mais de mil estudantes. Entre eles, o freitito, que era um dos líderes. Um dos líderes. Que fez a ligação com a Terezinha Zerbini para conseguir aquele sítio. Onde aconteceu o congresso da UNE. O congresso clandestino da UNE. E depois que ele foi preso a primeira vez, na segunda vez em que ele esteve encarcerado, ele foi brutalmente torturado pelo verdugo da ditadura chamado Sérgio Paranhos Fleury. E as torturas deixaram marcas tão profundas no freitito que no dia 10 de agosto de 1974, com apenas 29 anos, ele se forcou lá em Paris. Não, em Paris não. É em Lyon. Lyon. Eu queria dizer França, mas diz Paris. Ele já tinha saído de Paris. Já tinha saído de Paris. Então, é dessa massa humana, é desse intelecto que eu urdi dentro de mim próprio a minha visão de mundo. A sua ética. Eu sou um produto do meio aperfeiçoado. Então, o meu alicerce, a minha visão social, socialista, comunista do mundo, advém da pregação cristã. Por isso que eu lhe trouxe a Internacional e que nós identificamos. Eu que também tive pai comunista de carteirinha e que discutia todas essas questões. Eu sou, inclusive, biógrafo do freitito, né? Tenho uma peça de teatro que faço há muitos anos, que é escrita em 85. Então, estou ligado a essa visão de mundo e por isso também que trouxe, para nos irmanarmos com essa visão de mundo que implica em socialismo e cristianismo. E que o freitito fez isso de forma tão... ele encarnou isso, né? Encarnou. Encarnou esse drama que virou uma tragédia na vida dele. Mas eu queria, antes de apresentar os objetos surpresos, eu estou vendo que você tem três coisas que você não falou ainda. Esta aqui, que parece que está cheia de segredo. Eu não sei nem o que é, não tem nem a capa, eu não sei nem o que significa. E eu estou curioso de saber o que é isso e a propósito de que você trouxe. Ah, ele quer que eu abra. Por favor. Eu vou abrir. O Sertão e o Mundo não é possível. Uma edição de 1923 do senhor Gustavo Barroso. Eita, a figura é complexa, não é? Complexa, polêmica. Complexa, polêmica, controversa, dinâmica, mas um gênio. Um gênio fundamental para a construção do Brasil, para a museologia e para a antropologia. Mas tem sempre um mais, né? Porque é o homem que defendeu algumas ideias à direita, às vezes até à extrema direita. O Gustavo Barroso, admirável escritor cronista do século XIX. O Gustavo Barroso presidiu mais de uma vez a Academia Brasileira de Letras. Ele administrou a Biblioteca Nacional, o museu, né? Foi ele que criou a museografia, museologia, que não existia. O nosso Gustavo Barroso, do ponto de vista político, ideológico, militou, não a gauche, mas a direita. A direita. Ele formava... E ainda era Adolfo. E ainda era Adolfo no nome. Ele formava, com Plínio Salgado e Miguel Reale, a tríade maior do integralismo brasileiro, que era o braço fascista nos trópicos, tristes trópicos, como disse certa vez Claude Lévi-Strauss. É verdade, é verdade. Então, ele é essa figura... Com tendências ao apoio ao nazismo, ao fascismo. Ele era germanófilo, germanófilo, fascista, que formou essa tríade intelectual, mas que, do ponto de vista das letras, deu o seu contributo... Que cronista extraordinário, extraordinário. Aquele menino, como é aquele livro? Coração de Menino, né? Parece que é Coração de Menino. Tem uns três ou quatro, aquela das praias. São livros fundamentais de quem quer conhecer. Algo que só serviria de parâmetro, já nos anos 30, depois de Casa Grande e Senzala, que é essa história do cotidiano. Ele já fazia isso no século XIX, né? Já. No século XX, final do século XIX, começo do século XX. Começo do século XX, é. Mostrando não a... Ele também fez as efemérides, né? Ele era um homem ligado ao militarismo, etc. Mas, e as efemérides, os chamados heróis. Mas tem livros sobre o cotidiano do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, que são livros fundamentais. Extremamente bem escritos, deliciosa essa palavra. É uma delícia ler o texto do Gustavo Barroso. Você não tem como falar de Nordeste, Ricardo, para não falar de Sertão. O Sertão e o Mundo, o título é lindo, né? Sertão e o Mundo. E o Mundo. Ele faz, Ricardo, neste livro, várias analogias entre o nosso Sertão nordestino e outros Sertões, de outras partes do mundo. Daí o título. Sertão e o Mundo. E ele corrobora com aquela minha tese, que eu a explicito sempre que posso. O Brasil é uma invenção do Nordeste. A propósito desta minha tese, do Ricardo Guilherme, que me dá esta oportunidade ímpar de, eu coloquei neste livro, A Branca Noite do Fim do Mundo, uma crônica, cujo título é Nordeste erigiu arcabouço intelectual e institucional do Brasil. E eu explico. Quem foi o pai do romance brasileiro? Nosso José. Aqui da Messejando de Alencar. O nosso Zé. O Cajuza famoso. Quem é o pai da historiografia nacional? Capistrão. Uma bela serra, lá no sítio de Columim, Juba, nasceu como o Juarez Leitão, esse gênio das letras do Ceará, o nosso Juarez Leitão, meu doutrinador, seu doutrinador, um grande intelectual e um homem de uma visão espetacular. Mas o Capistrano de Abreu é o pai da historiografia nacional. E quem descobriu o Capistrano, meu amigo Ricardo, foi o José de Alencar. Descobriu um garoto e achou, foi na casa dele, conversou com o pai dele, achou o garoto uma inteligência ímpar, mais na frente, levou o Capistrano para o Rio de Janeiro, o enturmou com os intelectuais de sua época, inclusive o grande Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. E quando morre José de Alencar, que era... José de Alencar era, para o Machado de Assis, um exemplo, era a figura que ele cultuava. Quando morre José de Alencar, o Capistrano de Abreu já estava trabalhando no jornal. E soube-se na redação que o José de Alencar havia falecido. E o editor, o editor-chefe do jornal, pediu ao Capistrano de Abreu que fizesse o necrológio do José de Alencar. E ele o fez. entregou ao seu editor-chefe e este resolveu consultar Machado de Assis. Machado de Assis leu e disse esse texto é irretorquível. Vamos para... A música era dita. Alberto Nepomuceno se ombriava com Carlos Gomes, que inventou a diplomacia brasileira, que deu relevo ainda no Império, foi o cidadão Joaquim Nabon. Ele, inclusive, lecionou na Universidade de Iale. Então, a diplomacia brasileira é antes e depois de Joaquim Nabuco. O pai da educação brasileira é outro nordestino. Paulo Freire. Já citado antes o Anísio. Anísio. Depois o Paulo. É porque eles são gênios, mas diferentes. Um criou o método, o outro criou a escola, o conceito de escola pública. E é muito bonito o... Pizzerrinha, que está aqui a partir do livro que você trouxe, O Sertão e o Mundo, é que a visão desses caras não é essa visão que seria mais hegemônica nos anos 30, de um nordeste apartado do mundo, um nordeste muito específico, muito peculiar, às vezes até meio exótico. É um nordeste que tem ligações com o mundo. Você pega um... o Câmara Cascudo, por exemplo. Você pega um livro como História dos Nossos Gestos. Você pensa que vai ler um livro sobre uma nacionalidade dos gestos, mas ele faz uma ligação com os gestos do mundo inteiro. Entende? Tem a ver com essa visão aqui que você me trouxe. E esses autores todos que você citou são autores que fazem a ligação do nordeste com o mundo. Por exemplo, eu estou vendo aqui no índice que você me trouxe do livro. Veja, eu vou ler só dois para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Olha aqui. O nordeste, não. O sertão e a China. Qual é a relação entre o sertão e a China? Tem o sertão e a Sérvia. O sertão e a Sérvia. O oriente e o sertão. Não é comparando uma coisa com a outra. É fazendo uma analogia, uma interseção dessas coisas. Uma interseção. Entendeu? Pegando alguma coisa que é específica, considerada especificamente do nordeste e que, no entanto, tem a ver com o mundo, com o prisma do mundo inteiro. Não é como olhar sobre o mundo inteiro. Isso é que é uma novidade. O museu de grandes duvidades. E nesse museu de grandes duvidades você tem aqui Afonso Arinas, você tem aqui nosso querido João Galeno e o nosso Gustavo Barroso. E eu ainda não terminei o meu estuário de gênios nordestinos que ajudaram a construir o arcabouço institucional brasileiro. Eu quero que você faça, porque eu tenho hora do objeto surpreso daqui a pouco. Ah, está aqui, eu trouxe um para você. Ah, Rui Barbosa. Ah, Rui Barbosa, sim. O Código Civil Brasileiro da Lavra do nosso querido Clóvis Beviláqua. Nascida na grande, belíssima Serra Grande, mais especificamente no município de Viçosa do Ceará. Até hoje o código ainda é de Clóvis Beviláqua. Epa! Eu estou vendo que você trouxe dois livros, quero só mostrar, mas não dá tempo de a gente comentar. Este aqui é sobre o nosso Versos e Canções. Bafreire. Do Bafreire. E o outro livro que você publicou. É Minha Vertente Ambientalista. O Mundo da Caatinga. Conferência da Caatinga. É um livro em bilingue. Bilingue. Português e inglês. Só para você mostrar que tipo de produção, que tipo de editor é este nosso dialogador de hoje, o jornalista, o escritor Francisco Bezerra, o nosso Bezerrinha, que vai me mostrar agora o objeto de surpresa que ele me trouxe. Ah, eu trouxe um para ele, vou passar para a mão dele, o meu. Eu lhe entrego antes ou você me entrega? Eu vou... Ou é a ordem? Não, é o que... Ou a ordem dos fatores não alteram o produto. Não alteram a ordem dos fatores e dos atores não alteram o produto. Deixa eu ler. Deixa eu ver primeiro o teu. Pronto. Não abra não. Abra o meu agora não. Não. Eu vou ler primeiro o que você trouxe. Eu vou ver primeiro o que você trouxe. Oxe. Oxe. É pequenininho. É pequenininho. Estou pegando, estou pegando, estou pegando, estou pegando. O que é? Uma chave. E agora, que relação eu faço da chave com algum tema que tem a ver com o Bezerrinha? Ele é que vai dizer. Bezerrinha, a propósito de... Tem a ver com a minha visão humanista do mundo. Vou lhe explicar por quê. Nós estamos assistindo nesse presente instante, presente momento uma tragédia que é o genocídio lá na faixa de Gaza. Sim. E é uma carnificina a morte de crianças, velhos. É um genocídio. Milhares de milhares. É uma limpeza étnica. E por que a chave? Que você trouxe a chave. Porque eu estive lendo sobre as guerras e eu descobri no grande Monteiro Lobato o segredo da chave. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, em que o eixo do mal, o nazifascismo, ameaçava a humanidade, ele escreveu um livro chamado A Chave do Tamanho. A Chave do Tamanho. O que é... Qual é a temática deste livro maravilhoso? É a Segunda Guerra Mundial. Porque os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, entre eles a Dona Benta, ela estava muito triste com a Segunda Grande Guerra Mundial. E a intrépida Emília foi a casa das chaves para usar a chave para parar as guerras. Só que ela, muito atrapalhada, fechou a chave do tamanho, reduziu a humanidade a um pequenininho tamanho. Aí a aventura se completa. Então, eu queria usar essa chave, a chave para acabar com as guerras, com os genocídios. E a chave, hoje não, as chaves, as fechaduras modernas, elas já não usam-se mais o olho da fechadura. E era através do olho por onde penetrava a chave. Você tirava a chave e olhava pelo olho e deslindava segredos, sobretudo segredos de alcova. Olha, agora... Quero usar esta chave. No seu caso é para... Parar a guerra. Parar a guerra. Lembrando aí a Emília, não é? A chave do tamanho, diminuindo a ganância, diminuindo a prepotência do humano. Mas olha o que eu trouxe para você, como objeto de surpresa. Olha aí. Eita! Como é que pode um comunista ateu e é louco por este Padre Cícero? Hein? Eu gosto do homem... Padre Cícero mandou, mandou, mandou... Cícero Romão Batista, nascido no dia 24 de março de 1844, nos sertões do Ceará, na cidade, belíssima cidade do Crato, o nosso Cratim de Açúcar. Nosso Cratim de Açúcar. Região do Cariri. Por que essa paixão pelo Padre Cícero, o seu comunista? Por quê? Porque o Padre Cícero faz parte de uma igreja rebelde e redenta que não se quedou aos ditames do Vaticano. numa época em que tudo era centralizado em Roma, ele provou que no Nordeste também tinha santo. E ao lado... Você está lembrando Nossa Maria de Araújo, é isso? Sim. É com essa imagem, então, que a gente encerra o nosso diálogo de hoje. O milagre da Beata. O milagre da Beata Maria de Araújo. E eu queria, então, agradecer a presença enormemente do nosso bezerrinha e terminar, então, dizendo que há o tempo. O tempo disse que já não há mais tempo. O relógio já me disse que não há mais tempo. Então, eu quero encerrar lendo um pouquinho do poema que ele lembrou quando falou do Caetano, que é a música e com a qual a gente encerra... Oração ao tempo. Oração ao tempo, né? Que diz assim... És um senhor... És um senhor tão bonito Quanta a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tipo, tempo, tempo Se a gente igual Tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo